Fala galera, tudo certo? O Beto Gatti aqui e vou trazer as informações do Figueirense desta terça-feira para o Marcona Sport. Bem, hoje o Alvinegro apresentou três jogadores que já haviam sido contratados. Primeiro foi o goleiro Gabriel Vesparotto. Ele que falou que veio para vencer e que sabe da camisa pesada do Alvinegro e se houver necessidades, ele tem habilidade para sair jogando com os pés. Depois foi a vez do volante Robson Alemão, que afirmou que o Figueirense é o clube de maior expressão de sua carreira que sabe dessa grande responsabilidade de estar jogando hoje no Furacão do Estreito. E ele também deu um recado já para a torcida Alvinegra, falando que as suas características são diferentes da do ex-volante Alvinegro Oberdã. E por último, foi a vez do zagueiro Otávio Guti. Ele que falou sobre sua passagem em Portugal. Ele disse que há dois Gustavos, o antes e depois do futebol europeu. Falou que o Figueirense veio para brigar lá em cima e que o Enego Alvinegro já assimilou as ideias do professor Cristóvão Borges. E essas foram as informações do Furacão do Estreito. Roberto Gatti, para o Marcona Sport.